O primeiro gol saiu na primeira etapa, faltando 11 minutos para o intervalo após uma roubada de bola, Neném ficou de cara com o gol e marcou 1 a 0 o Galo. Na segunda etapa, o Cascavel tentou, mas faltando menos de 5 minutos para o término. Em um contra-ataque, Edmar marcou o segundo da equipe da casa. O terceiro gol do Galo saiu faltando pouco mais de 2 minutos para o término, após um bate e rebate na área e o chute de longe. O primeiro gol dos visitantes veio no finalzinho da partida, em um chute de Biel, faltando 46 segundos. Faltando 17, novamente Biel marcou o segundo da Serpente. Final vitória do Dois Vizinhos por 3 a 2 no ginásio Teodorico Guimarães.